Agora nós vamos com o polivalente Marcos Guimarães, que a gente já vê tá lá na polícia, na delegacia. Porque a Polícia Civil fez a maior apreensão de agrotóxicos do Estado. Será que esse pessoal tava fazendo com esse agrotóxico todo? E de onde que vinha isso? Como é que é? O que que era o crime? Boa tarde, Marcos Guimarães. Fala, Branquinho. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Como você bem informou, Branquinho, uma das maiores apreensões da história do Estado, né? Os policiais conseguiram apreender aí quatro toneladas de agrotóxicos falsificados, viu? E a suspeita é que eles eram fabricados aqui mesmo no Estado. Aqui ao meu lado o delegado Danilo Matos. Doutor, boa tarde pro senhor. Esses materiais foram encontrados em três endereços diferentes, né? Dois depósitos e também um apartamento. Chama atenção esse apartamento, né? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Foram encontrados dois galpões, dois depósitos e também uma espécie de kitnet que também, apesar de ser um apartamento, não havia sinais de habitação na residência. Exclusivamente um local pra o armazenamento e também a manipulação dos agrotóxicos legais. Então, além desses produtos, né? Tinha algumas ferramentas ali, balança de precisão, né? Tudo indica que nesses locais funcionava uma espécie de fábrica. Isso mesmo. Então, não só os agrotóxicos em si, mas também maquinários, como balanças, misturadores, embalagens, diversos rótulos, o que indicava, sim, a manipulação dos agrotóxicos no local. A suspeita é que eles manipulavam, misturavam produtos originais com outras substâncias para fazer render e falsificar mesmo, utilizavam, inclusive, rótulos verdadeiros? Eles possuíam diversos rótulos e sacos vazios, embalagens vazias, o que demonstrava que eles provavelmente iriam inserir nesses sacos vazios e colocar os rótulos para dar uma aparência de legalidade. Em relação às substâncias em si, foi já coletado para as amostras, para que seja feito o exame pericial, até para se verificar, se constatar quais eram as substâncias que eles acabavam por misturar. Só depois dessa perícia que vocês vão conseguir mensurar o valor desse material apreendido. Mas se sabe que é uma carga bastante valiosa, não é? Tinha um dos produtos ali, que é avaliado a R$ 800,00 o litro? Isso mesmo. Foram uma quantidade muito grande de produtos variados, o que até, pela falta da perícia, por enquanto, dificulta a estimação do valor, mas que vai ser feito posteriormente. Mas, pela grande quantidade, aproximadamente 4 toneladas de agrotóxicos ilegais, demonstra que a carga tinha um valor expressivo. Não se sabe ainda quais substâncias, mas por serem substâncias desconhecidas ainda, não se sabe qual é a reação na plantação e até mesmo para o consumidor final. Não se sabe de que produto se trata? Realmente, a nocividade dos produtos só efetivamente é a perícia para nos confirmar. Mas foi feita a análise pelo pessoal do Ministério da Agricultura, P4 Abastecimento, MAPA, e constataram que se tratam de agrotóxicos, ou seja, produtos nocivos. E, pela falta de controle ambiental, isso pode gerar tanto prejuízo para a plantação como para o consumidor que viesse a adquirir os produtos posteriormente. Mas, quanto à nocividade, posteriormente à perícia, vamos ter esse grau para identificar. Essa é uma das maiores apreensões da história do Estado. E, durante esse ano, as polícias, uma parceria entre a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal, têm apreendido uma quantidade considerável, principalmente nos últimos meses. Talvez a força da agropecuária no Estado e também a geolocalização tenham influenciado esse aumento desse tipo de produto falsificado aqui? O Estado de Goiás, como é forte na questão da agropecuária e também faz divisa com estados que também assim o são, como, por exemplo, Mato Grosso, há uma forte movimentação de agrotóxicos no Estado de Goiás. E, por isso, também, o Estado Central, no Brasil, acaba sendo uma rota para diversos outros estados da federação. Por isso, tem aumentado bastante, mostra essa apreensão que foi feita, a operação, mas reforçando também a atuação conjunta das polícias, que houve a integração da Polícia Rodoviária Federal e também da Receita Federal, no que tange ao combate dessa criminalidade. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Na hora da prisão, como que foi? Ele tentou fugir? Ele disse algo, assumiu ser dono do material? Foi feita a prisão em flagrante desse homem, de 35 anos, e ele confirmou que era o proprietário dos produtos, dos três indelocais em que foram encontrados, e também confirmou que já estaria, segundo ele, nessa atividade desde o início do ano. O que ainda vai ser confirmado, até as circunstâncias, se realmente era só desde o início do ano ou, eventualmente, antes mesmo do começo do ano, e também para verificar e apurar o envolvimento de outras pessoas. Pois é, Branquinho, o que chama a atenção é a quantidade de produtos. Quatro toneladas, foram diversos veículos da polícia utilizados para poder encaminhar esses produtos, para fazer essa apreensão, o que possivelmente pode indicar também que outras pessoas estejam envolvidas, porque uma pessoa só manipular aquela quantidade de produtos, fazer o transporte, há suspeita de outras pessoas envolvidas nesse esquema? Há suspeitas de que existam outras envolvidas, até porque pela complexidade de organização dos três locais, muito provavelmente não seria uma pessoa isolada para fazer tudo aquilo, mas ainda vão ser feitas diligências por parte da Polícia Civil, com o objetivo de identificar e responsabilizar criminalmente os outros envolvidos. O produtor que tem uma suspeita, que tenha comprado algo falsificado, que às vezes conhece, ficou sabendo desse tipo de produto, alguma suspeita pode entrar em contato com a polícia? Pode entrar em contato com a polícia, a delegacia que está do alto, de repressão a crimes rurais, também está à disposição nesse sentido, para verificar e apurar o que for necessário. Está certo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Branquinho? É isso aí, Marcos Guimarães, muito obrigado, parabenize o pessoal da Polícia Civil por mais essa investigação. E o nosso agro, a nossa produção agropecuária, é uma produção forte, é uma produção altamente técnica e tecnológica, é um carro-chefe da nossa economia, e por isso mesmo é tão importante esse tipo de investigação para banir o que não presta do nosso agro. E aí